Fala galera, sejam bem-vindos a B&J Drive, galera, é um jogo muito legal, um simulador de carros, galera, é um jogo muito bom mesmo, vou deixar o primeiro link na descrição aqui pra vocês conhecerem, esse vídeo é um conhecendo o jogo, e esse aqui é um jogo, galera, que eu gostaria muito de trazer mais vídeos pro canal, mas pra mim trazer mais vídeos pro canal, eu quero que vocês deixem likes e comentários pra eu saber se vale a pena fazer uma série desse jogo, simular, testar vários carros, esse jogo tem vários jeitos de você jogar ele, eu tô jogando um modo que é o de destruição, ou seja, você tem que pegar um carro específico numa fase específica e fazer ele ser destruído, dando dano, essas coisas é muito legal, a gente tá aqui na primeira fase, que é uma fase bacaninha aqui com esse carrinho, e o nosso objetivo é pular um penhasco de 700 metros, vamos ver se a gente consegue destruir esse aqui, e vamos lá, já vamos chegar frenético já, galera, vamos lá, a rampa aqui, nossa galera, rampou, vamos lá, será que a gente vai conseguir quebrar ele bacana mesmo? nossa, acabou, foi só isso, só isso, acabou com o carro, tá, mas a gente deu pouquíssimo dano, deu 200, eu vou tentar de novo, vamos lá, eu quero ver se a gente consegue, eu quero tentar jogar ele de lado pra ele bater no penhasco e sair rodando, mas não foi o caso daquele ali, mano, mas vamos lá, vamos tentar de novo, vai ser bem nessa quina aqui, mano, joga ele de lado, é, pode ser assim também, talvez de frente, ele deu uma arregaçada monstra, galera, vamos ver, game fica encaminhado, é, não foi bem o que eu esperava, é, talvez, ó, deu uma amassada legal, galera, deu uma amassada, nossa, acabou, uma roda se foi, saudades roda, né, vamos ver aqui nosso dano, será que foi bom, como é que foi, ó, quase 300, mano, a gente fez praticamente, é, fizemos um, beleza, vamos pro próximo nível, bom, a gente tem uma drag race agora, a gente tem que apostar uma corrida com esse cara, ou destruir ele, ou sei lá, eita, mano, eu queria bater nele e o cara saiu voado, meu, e galera, sabe o que é maneiro nesse jogo? é que existem também alguns caminhões, alguns carros muito maneiros, que correm muito pra fazer vários testes, eu acho que eu tenho que chegar até naquela área vermelha, vamos tentar chegar lá, meu Deus, o cara explodiu, sai da frente, aí, beleza, mano, nossa, caramba, holy, mano, eu consegui passar no lugar vermelho, eu dei, ó, o tempo, o tempo foi bom, consegui chegar no tempo, praticamente, ok, o Lenny chegou na ponte, mano, ah, meu Deus, olha o tipo do carro, velho, eu vou ter que passar com esse carro nessa ponte, já tô vendo que vai dar merda, mano, vamos lá, não, já cheguei, já, já cheguei todo torto, galera, nossa, vai acabar com o carrinho, adeus, carrinho, pior que tá rolando a tempestade de areia ali, né, mano, caramba, tá, vamos tentar de novo, não vou desistir, não, a gente tem que atravessar toda essa ponte, galera, eu quero só não passar raiva, pelo que eu vi, a gente não pode jogar muito o carro pro lado, senão ele meio que começa a deslizar, vamos tentar ir de ladinho assim, foi muito, galera, droga, cara, eu cheguei com mais da metade, regaça aí pra nós ver, cara, virou um sanduíche, já passou de vez assim, cara, parece ter uma martelada, vamos lá, vamos de novo, não vou desistir, não, cara, vamos ver se eu consigo, porque essa ponte que é muito traiçoeira, mano, tô tentando ir bem retinho, só que é muito difícil de reta, cara, eu não quero passar raiva, só vai, vamos lá, eu tô sentindo que é agora, tô sentindo que é agora, caraca, eu vou cair, vou explodir tudo, meu Deus, caramba, velho, galera, os maiores problemas dessa ponte é porque ela mexe conforme você anda, cara, então acaba sendo bem difícil, mas eu descobri que o meu objetivo é tentar andar mil metros, vamos ver se a gente vai conseguir esses mil metros ou quantos a gente vai conseguir, desisto, eu não consigo chegar do outro lado da ponte, quase não destruí o carro, isso tá ótimo, muito bom, pelo menos o objetivo aqui, ó, vamos ver quanto que a gente andou, galera, andamos muito, fala pra mim que andei muito, meu, foi horrível, mas eu vou pra próxima fase. Ok, galera, a gente tem um furgão pra bater naquele carro ali e tentar destruir, esse é maneiro, cara, eu vou tentar destruir os dois, vamos lá, vou tentar bater bem na quiminha dele pra tentar jogar ele o mais longe possível. Nossa, galera, beleza, eu acho que eu dei uma pancada massa, mano, vamos ver se ele vai destruir muito. Nossa, olha lá atrás, nossa, cara, eu queria acabar com esse lateral dele, cara, vamos lá, ó o pneu vindo, moleque doido. Nossa, galera, essa foi maneira, cara, essa fase é muito maneira, galera, porque como tem dois carros, acaba sendo muito mais foda, caímos na água. Ok, e o outro cara? Ué, dá pra dirigir ainda? Como assim? Eu vou tentar de novo essa, foi pouquíssimo o dano. Eu vou tentar bater no meio dele, assim, cheio, pra ver se a gente consegue, tipo, dar uma ferrada massa com ele e com a gente também. Vamos lá. É, não foi bem no meio, mas eu acho que dessa vez, depende da queda, pode ser uma queda diferenciada. Só que dessa vez ele voou bem mais, mano. Será que o dano dele também conta como dano nosso? Nossa, essa foi massa, olha só, esmagou, cara. E olha o outro do outro lado. Mano, esse jogo é um ótimo simulador. Meu, velho, olha só que da hora. Acabamos com o carrinho, velho, acabamos. Essa, essa o dano, eu acho que foi uns 800, hein? Eu acho que foi uns 800 de dano. Será que ainda dá pra acelerar o carrinho? Acho que não, né? Beleza, eu acho que é uns 800 de dano. Olha o pneu correndo lá do outro lado. E, velho, ferramos dois carros. Esse foi épico. Ainda vai descer ali, ainda, se duvidar. É, não desceu. Perfeito. Só 300. Que? Ah, galera, nosso objetivo é dar dano no carro vermelho. Eu acho que eu tenho que tentar... Eu vou bater na traseira no carro vermelho dessa vez. Vou tentar arregaçar esse carro vermelho, galera. Vai, vamos lá. Vai logo, carro. Tomara que você se ferre. Vamos ver agora. Eu tô vendo a Carlotinha voando lá. Nossa, esse aqui caiu de... Nossa, cara. Olha a frente, nem tem mais frente, mano. Caramba. Pior é que é muito difícil desmagar. Olha a Carlota voando ali, galera. É, esse aqui já era. Esse aqui não vai se mexer mais, não. E o outro nem sei onde foi parar. Vamos ver quanto dano a gente deu. É, mesma coisa. Vamos pro próximo. Ok, galera. Esse aqui se chama suspensão. Como é que é esse? A suspensão da... Olha! Nossa, que massa, mano. É a suspensão da caminhoneta. Olha! Caraca! Que da hora, mano. Esse simulador é muito bom, galera. Na moral, esse simulador é muito bom. Vamos ter outra rampa aqui. Eu tô jogando... Eu joguei pro lado errado. Mas, beleza. Olha só, cara. Que caminhoneta da hora. É, o dano não foi muito tempo. Eu tô no dentro do tempo, mas vamos pro próximo. Ok, galera. A gente tem um canhão. Eu acho que eu atiro com o canhão. É isso? Ah, eu atiro com o canhão. Aê! Finalmente, cara. Um dano digno, vai. Fala pra mim. Regacei o carro, mano. Beleza, a gente tá aqui pra fazer essa última fase, galera. Porque eu quero saber se vocês vão gostar do jogo. Bom, aqui a gente vai ter que... Tem um tipo de câmera específica. E eu tenho que usar a caminhoneta pra subir aqui. Vamos lá, então. Vamos subir aqui, galera. Eu acho que essa aqui é tipo uma caminhoneta... Com suspensão, talvez. Ou... Vamos lá, galera. A gente tem que subir aqui os morros. Tipo a caminhoneta com suspensão, eu acho. Ah, que massa. Vai mudando de câmera. Esse modo de campanha é muito legal, galera. Vamos lá. Eu sei que você aguenta. Caramba. A gente tem que subir pelo meio. Beleza, conseguimos. Não sei não se essa caminhoneta vai aguentar até o final. Opa. Olha que legal, mano. Aí, subimos aqui. Ah, fala sério, cara. Que azar. Vamos subir aqui o morro, galera. Essa caminhoneta aqui parece ser da hora. Opa. Aí, aguentou. Vamos aqui pra... Pra direita. Caramba. Cuidado. Vai capotar. Galera, que caminhonetinha monstra, velho. Tá, a gente vai ter... Ela só que o problema é que ela tá patinando muito, cara. Muito mesmo. Tá bem ruim. Tá dirigindo ela. Beleza. A gente vai ter que subir aqui mais ou menos aqui assim. Aí, beleza. Tomar muito cuidado pra não tombar ela. Ela parece ser bastante facilidade de tombar, cara. Opa. Foi pro lado errado. Vamos subir aqui, galera. Opa. Subimos, hein. Aí, ó. Chegamos, galera. Então, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de BNG Drive. Tem vários tipos de simulador. Tem carros pra teste e tal. E talvez eu vou trazer mais aqui no canal. Então eu conto com o apoio de vocês. Não esquece de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho. Se vemos nos próximos vídeos, aquele abraço. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.